Você me esqueceu E me deixou Tudo que eu fiz Não chega nem perto do que você me fez Um pouco de cerveja Sobre a mesa Pra te esquecer De uma vez Na mesa de um bar Pode esperar Que eu não vou voltar Sua solidão Não fale coração Eu não te amo Me ame um pouco mais Eu não te amo Me ame um pouco mais Vamos lá Vamos lá, Alessandra Kenner É isso aí, DJ Neném Agora é Agnaldo Guimarães É muita paixão É muita emoção Você me esqueceu Ele me deixou Tudo que eu fiz Não chega nem perto do que você me fez Um pouco de cerveja Sobre a mesa Pra te esquecer De uma vez De uma vez Me ame um pouco mais Me ame um pouco mais Não chega nem perto do que você me fez Não chega nem perto do que você me fez Não chega nem perto do que você me fez